O momento é de muita ajuda emergencial, água, donativos, como a gente vem relatando, mas a hora que a água vai baixando, a ajuda precisa chegar também na limpeza e reconstrução dos locais afetados pela forte chuva no Rio Grande do Sul. Cidades aqui da região adotaram municípios gaúchos, é isso mesmo. Lincoln Pradal está de volta para contar para a gente como funciona e afinal que cidades são essas, Lincoln? Olha só, Sabrina, a gente está falando das cidades de Jaraguá do Sul e Porto União. Jaraguá do Sul adotou o município de Roca Salles, que fica no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. E aí a prefeitura está se organizando para enviar, além de servidores da Secretaria de Obras, enviar também equipamentos e maquinários, caminhões para ajudar, tanto na desobstrução dos acessos à cidade, como também na limpeza deste município. Então, uma força-tarefa que a cidade de Jaraguá do Sul se organizou para cumprir lá no município de Roca Salles. A viagem, inclusive, estava prevista para esta segunda-feira, mas por conta da previsão de fortes chuvas que atingiriam a cidade entre ontem e hoje, foi então decidido que esse envio do maquinário e destes servidores vai ocorrer agora, nesta quarta-feira. Então, amanhã, o pessoal de Jaraguá do Sul já deve chegar ao município de Roca Salles. Mas o município de Porto União também vai participar dessa onda de solidariedade, enviando equipamentos, donativos e também voluntários para ajudar na reconstrução do município de Igrejinha, que fica próximo a Novo Hamburgo. Então, o Porto União também já está se organizando, deixando tudo pronto para enviar essas equipes, equipamentos e donativos e ajudar na reconstrução do município de Igrejinha. Uma atitude linda dos municípios aqui do Norte, Planalto Norte, Santa Catarina, que demonstra o quanto essa onda de solidariedade está tomando conta do nosso Estado para ajudar os nossos vizinhos gaúchos, né, Sabrina? Com certeza. A gente fica muito feliz em poder compartilhar e mostrar aqui, porque são dois exemplos de Porto União e Jaraguá do Sul que podem, quem sabe, inspirar outros municípios a fazerem o mesmo, como muitos estão fazendo. A gente há pouco disse. O momento é de uma ajuda emergencial, urgente, mas a hora que essa água for baixando e já está abaixando em muitos lugares é ajudar nessa reconstrução. Obrigada, viu, Lincoln? Mais uma vez, direto da nossa redação integrada. Corre no portal que lá também tem informações, viu?